Vai tocar não? Toca, vai e toca. É, sempre tocou, agora na minha edição não vai tocar? Não, a hora toca. Às vezes toca bem baixinho, né? Ô, Dami, tá com defeito? Oi, alô? Ah, é pra começar o Parada BBB? Tá, deixa comigo. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Parada BBB. Então vamos lá. Thiago Abravanel e Pedro Scooby ganharam a prova do líder que tiveram que decidir, em consenso, quem vai ser o líder e quem vai ganhar a imunidade. Aí ficaram os dois. Aí você quer ser o líder? Não, acho que eu quero ser o líder, mas aí também tá de boa pra você. Não, mas também tem a imunidade. O que faz? Thiago Abravanel ficou como líder e Pedro Scooby ganhou a imunidade. Só que antes da prova acontecer, o Douglas, que ainda era líder, teve uma decisão difícil. Porque o Tadeu chegou nele e falou Douglas, você tem que vetar três pessoas da prova do líder. Rodrigo, ele, desculpa. Bárbara, desculpa. Às vezes a desculpa não adianta. Ah, Rui, desculpa. Peguei sua namorada. Não, aí não, cara. Aí, a desculpa não adianta, aí você pegou minha namorada, cara. Tudo bem, eu peguei a sua também. E vocês falaram bastante na internet. Vamos ver aqui algumas coisas. Rodrigo se escondeu igual eu fazia na hora da chamada oral de matemática. Igual eu me escondo da galera que eu tô devendo. O cara da prestação que fica passando lá em casa toda semana. Ô, Ruts! Aí eu falo pro meu irmão, ó, fala que eu não tô em casa. Lin, durante a prova inteira. Jade! Eu queria que as pessoas torcessem por mim assim, igual a Lin torceu pela Jade. O Ruts vai pagar uma conta. Vai, Rudisson! Mas o que eu escuto é, o seu nome está sujo, senhor. E a Nayara fazendo a prova? Parece eu tentando encaixar as coisas da minha vida. Ai, gente, não encaixa, não dá, não dá. O Brasil viveu pra ver o Silvio Santos na Globo. Mas, oi, olha só, olha só o meu neto na liderança do Big Brother. Olha a pulseira do VIP, plim, plim. Essa é a melhor imitação do Silvio Santos que você vai ver no Brasil. Como vai ser a dinâmica dessa semana? Calma aí que eu vou te explicar. Anjo imuniza um, líder indica um. A dupla do líder também indica um. Mas isso eles só vão saber no domingo. Ai, o imunizado pelo anjo indica mais um. Teremos a votação da casa, sendo nove votos no confessionário e nove votos abertos. E depois tem prova bate-volta, como sempre, o indicado do líder não participa. Bom negócio. Garganta, às vezes, dá uma mudada na voz, né, galera? Então, Parada BBB vai ficando por aqui. Toda segunda, quarta, sexta, a gente tem o Parada BBB. Terça-feira, a gente tem o Bate-Papo BBB. E quinta-feira, a gente tem o Fora da Casa. Tamo junto, sextou. Vai rebolar sua bunda, garota, porque hoje é dia. Tchau, 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 tchau.